Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Betão esclareceu sobre a Ironberg, comentou sobre Renato Cariani e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Então me conta uma coisa, a Ironberg hoje não tem franquia ainda. Você é proprietário de todas as unidades. E aí você tem sócios regionais. Eu tenho a unidade, para não falar que nós não temos uma franquia, Maringá é uma franquia. Então é uma franquia clássica. Isso, é uma franquia onde os donos da loja é o Diogo Multinegro e o Alexandre, que são os sócios. O Alexandre é uma pessoa que não é conhecida, mas o irmão dele é o dono da MIT. Ele é o dono da MIT. Foi até o André da MIT que me apresentou eles, que fez essa ponte, que eles queriam abrir uma academia. E eu tinha o projeto, estava parado e fez, deu super certo. A academia vai, cresce a todo mês, ela é bem legal. Mas o modelo de franquia ainda eu estou segurando. Então eu tenho muitos pedidos. Então são cinco lojas. São três lojas funcionando. A quarta em obra. Três unidades funcionando, uma delas franquia, duas próprias e uma franquia. Isso. E uma quarta em construção. Isso, a quarta em construção. E a parte de master franquia, para você fazer isso no Brasil como você fez com a Bluefit, quando é que você imagina? Você vai fazer isso? É uma decisão já tomada ou não? Eu quero, eu quero, a minha ideia, Bela, eu quero abrir essa quarta loja. A quinta, ela está bem avançada, bem avançada. Eu não estou divulgando ainda, porque eu acabei fazendo os vídeos. Daí a concorrência acaba indo atrás também, porque hoje a gente já virou concorrente. Por mais que a gente tenha poucas lojas, mas já tem pessoas que, opa, se a Ironberg está querendo ali, eu vou lá. Evidente. Tentar até fechar. É, então eu estou segurando. Fechar o flanco, né? É, então eu estou segurando, mas a quinta loja, ela já é uma realidade. Eu já posso falar para vocês que a quinta loja é 90% de chances que ela vai acontecer nos próximos dias, né? Excelente. E uma coisa importante, né? Os seus sócios regionais. Você tem um sócio em todas as unidades próprias ou você só tem sócios regionais? Eu sou majoritário em todas as lojas, eu sou majoritário e eu tenho sócio investidor, né? Que é o modelo de SCP, que é igual, por exemplo, o Museu, o Correia, eles são sócios dessa forma, né? Na loja. Porque toda administração é minha, eu que cuido do financeiro, do negócio, da implantação, do marketing, de tudo, né? A movimentação da empresa. Eu vou ter que perguntar porque faz parte do roteiro. Não gostaria de fazer essa pergunta, mas eu vou perguntar porque as pessoas querem saber que eu estou recebendo. O Cariani não era sócio, então? O Cariani é sócio em Florianópolis. Ele é sócio em Florianópolis. Ele é um sócio investidor em Florianópolis. Sócio investidor, é. Sócio investidor. E aí é verdade que saiu na mídia que em função da saída do Cariani, de algum tipo de acordo que ele tinha com você, que ia mudar o nome da Eronberg de Florianópolis. É verdade? Ele nunca me falou nada, né? Se ele nem tem poder para tal, né? Porque ele, a administração é toda minha, né? Perfeito. O que aconteceu, assim, que depois que teve a saída dele, eu coloquei as minhas ações à venda para não ter nenhum tipo de problema. Em Florianópolis. É, isso, né? Daí cheguei a conversar com alguns investidores, mas depois mudei de ideia, né? Porque é um negócio super lucrativo, né? Então, ele vem crescendo, ele está com uma curva de crescimento, ele nunca caiu. Desde a sua abertura até hoje, ele nunca caiu. Então, ele tem um feedback interessante, né? Uma rentabilidade boa. É uma loja que já está maturada. Então, assim, eu não venderia pelo preço de mercado, né? Porque depois que já deu certo, depois que você já passa, ela já está maturada a loja, né? Daí é só colher frutos, né? Sem dúvida. Então, ela já passou, né? Se eu, como teu irmão mais velho, posso te dar uma visão sobre isso, é exatamente o conselho que eu daria. A árvore que já está consolidada e com raízes dando fruto, não deve ser abandonada. Ela é uma loja, a Florianópolis é uma loja que ela tem hoje, hoje, porque a gente acabou de fazer uma aquisição, ela deixa 4% de rentabilidade do valor investido e a gente vai chegar a 5%. Então, eu pensei em vender, pensei em vender, porque eu sou um cara que eu não gosto de confusão, eu fujo de confusão. Então, não que eu tive confusão com nenhum dos sócios, mas as pessoas acabam falando, é muita notícia, diz o que me disse, né? Nunca teve nenhum tipo de acusação nesse sentido comigo e com o Renato, mas as pessoas acabam fazendo a teoria da conspiração, né? Então, eu não gosto disso, né? Eu não gosto de me envolver nisso, né? Eu não gosto de mentiras, nada. E eu coloquei as minhas ações à venda, né? Até porque o Renato, ele é ligado a Max Titânio, né? E hoje, por exemplo, eu tenho parceria com a Black School, com outras empresas também. Para eles, não é interessante ter uma marca que tenha vários parceiros, né? Eles queriam ter exclusividade, por isso que eles estão construindo deles, né? Mas ele é um sócio investidor e tem 30% da loja, né? Você falou uma coisa muito interessante, que, bom, agora que eu já passei pela pergunta que só é de roteiro, podemos voltar a falar sobre o que é mais importante, que é sobre o Roberto Haltenberg e sobre a Ironberg, né? Então, para vocês aí de Florianópolis, fica aí então a informação, Florianópolis continua com Ironberg dentro das suas raízes, com o Roberto Haltenberg sendo o proprietário majoritário da academia e tocando aí, estrategicamente, todos os projetos referentes a Ironberg no Brasil. Roberto, quanto a centros de treinamento, né? Eu conheci um centro de treinamento muito importante lá da Musco Farm, uma empresa que teve muito sucesso no passado, era patrocinadora do UFC, tinha atletas de renome, tanto no UFC como em outros esportes, como no basquete profissional americano, como no beisebol, como no golfe, entre outros esportes. Então, uma empresa com alto nível de capital, fazendo patrocínios globais com a marca de nutrição esportiva, foi a primeira empresa de nutrição esportiva que realmente entrou na era de patrocínios globais da TV e da era digital. Infelizmente, se envolveu no escândalo, inclusive até o ator e ex-governador e o ex-campeão Mr. Olimpia, aliás, não é ex-campeão, o campeão é campeão para a vida toda, o Arnold Schwarzenegger era sócio em ações, era garoto propaganda da Musco Farm, e a Musco Farm se envolveu num escândalo de aminispike, que é adulteração de proteínas, e acabou praticamente quebrando. Hoje é uma sombra do que foi no passado. E eu fui convidado pelo CEO na época e pelo fundador da empresa para conhecer a Musco Farm, porque a Musco Farm tinha interesse de comprar a Black School nos Estados Unidos e, com consequência, ia comprar a operação aqui no Brasil também. Então, nós estávamos lá visitando, pelo menos para ouvir a proposta, não que eu tenha interesse de vender a marca, mas acho que a gente tem que se relacionar e ouvir a todos, e eu conheci o centro de treinamento lá em Denver, no Colorado, que eram os headquarters da Musco Farm. E a Musco Farm tinha um grande centro de treinamento que, além de aparelhagem de musculação, eles tinham laboratórios de pesquisa na parte de fisiologia, na parte de ergonometria, na parte de estudos da parte de fisiologia de fibras musculares. Então, era realmente um centro de treinamento muito próximo do que eu vi de centros de treinamento e, por exemplo, grandes equipes de futebol ou de basquete.